Pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini, esta é a obra do apartamento do lado E temos hoje um vídeo para gravar É, na verdade assim, eu quero testar algumas coisas que lançaram E eu quero também testar uma técnica que eu vi pra fazer aquele delineado duplo, assim, um negócio louco Que eu achei, uuuuh, revolucionário E aí, não vi no TikTok Então pode ser que funcione, eu fiquei esperada no TikTok A gente já sabe que não funciona Mas essa daí é nova, eu sei, a minha raiz está gigante E sabe uma coisa que eu decidi? Que eu não vou mais descolorir o cabelo até a raiz Por causa do meu corte químico, véi Agredi mais o cabelo, então eu vou ficar com... Triste, né? É isso, bom, é... vamos lá Eu vou hidratar minha pele, ela está bem ressecada Nossa, aqui então, meu Deus do céu Eu vou usar o novo hidra-reparador da Salve Que eu realmente tenho usado muito Eu sei que eu gravei um plumbly pra eles e o som não foi Mas a Isa, muito obrigada, a Isa fez um excelente trabalho de dublagem Mas eu tenho usado praticamente só isso na minha vida Porque, cara, eu não sei o que aconteceu Que depois que eu operei, minha pele toda ficou ressecada Será que isso tem a ver ou será que é coisas da minha mente? Será que isso é um ressecamento psicológico? Pode ser Mas, cara, está tão ressecada que eu estou passando a tudo Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo Ai, que delícia, que refresco Ai, como a vida... Deu no nariz também, porque está tudo machucado É bom Bom, vou começar Opa Viu? Está escuro Bom, é... Fela hidratada Eu vou testar uma nova base hoje Que é a base da Givenchy É... Gente, as coisas estão chegando no Brasil muito rápido Essa base já está na Sephora do Brasil É... Essa é a Prism Libre Skin Care & Glow Hum... Vamos ver se funciona Embalagem bonita Eu comprei a cor 1N95 Não vieram todas as cores dessa base para o Brasil Eu acho que essa pode ser que dê Mas não é a... Não seria a mais exata para a minha pele Mas vai rolar Eu gosto de uma... De umas bases rosadas Bem Peppa Pig, sabe? Nossa Essas paradas de grife Sempre tem fragrância, né? Nunca vi Tem uma fragrância não... Não é ruim não É bom, mas, pô Deu a fragrância? Ó Bela Eu achei que ela tem uma cobertura média, assim Assim, média, leve Talvez se eu passasse com o pincel Eu conseguisse um pouquinho mais de cobertura Mas eu achei ela bem levinha Bem dia a dia, assim Pra mim, né? A louca Que eu também Ou eu vou me vestir de... Vou tirar a minha drag de dentro de mim E botar pra fora Ou eu nem me maquio, né? Nem começo Há um tempo atrás A gente estava com essa coisa Das bases mais pesadas E agora O que tá na moda Tendença É essas bases mais leves Eu gostei Eu achei ela bem bonita Parece a minha pele Só que melhor Mas ainda assim Mas ainda assim a minha pele Ela deixa vazar Algumas... Não é imperfeições Porque sou perfeita Minha mãe diz todo dia Que sou perfeita Mas tipo assim Algumas manchinhas E algumas texturinhas de pele Ela é uma base mais luminosa Tá vendo? Ela é uma base bonita Eu diria que ela parece ser uma boa base Pra quem gosta de uma cobertura natural Sabe? Tipo Ah, vou maquiar Vou trabalhar E eu não preciso de uma cobertura muito alta E... Foi bem isso Eu não dei Tipo assim Não magicamente Escondeu os meus poros Nem nada disso Na verdade Eu acho que ela fez o contrário Por causa Quanto dela ser luminosa demais Ela deu uma acentuada Em algumas coisas Que eu gosto de esconder Mas estão aí, né? Também não usei um primer de... Sei lá Eu vou testar esse corretivo aqui Também é da Givenchy Que é o número 09 É 09 ou é o 60? Nunca sei É... Esse aqui é o Authenticotour Everywhere Concealer Não Everwear Tá bom Sei que ele é errado Em português e em inglês Bom Eu vou só iluminar com ele Porque eu comprei uma cor muito clara Percebe-se, né? E daí depois eu vou tirar a... A coisa da olheira ali Com outra cor Neutralizar Até esqueci, gente Minhas palavras estão me fugindo hoje Palavras voltem para mim Enquanto isso O outro apartamento Tá sendo demolido, velho E tipo assim Tava pacífica a vida Não tinha nada acontecendo Foi só eu ligar a câmera Que começaram a demolição Eu vou usar esse produto da Kaja aqui Que ele já é bem conhecido aqui Que eu sempre uso ele Ele é meio que Muita cobertura leve Só para neutralizar mesmo O... A corzinha aqui Da minha olheira Geralmente ele funciona Sem adicionar muita cobertura Tenta deixar a cobertura mais com a base Com o corretivo mesmo Ó Assim Achei esse corretivo nada demais Sinceramente Tipo Meio ué Eu vou Dar uma contornada na minha cara E eu vou Incrivelmente usar um produto da Fenty Beauty Mentira Eu uso bastante produtos da Fenty De rosto Assim De... Rosto não Boca e tal Só não uso muito base E esse negócio aqui Mas Talvez Ele seja bom aqui Porque eu queria uma maquiagem mais levinha O meu grande coisa com esse produto É que ele some Da pele Sabe Você passa e ele some Mas aí talvez nessa maquiagem aqui Role Também tem uma parada que as pessoas estão fazendo Que é assim ó Dá 20 Parece que vai dar errado né Provavelmente vai Mas a gente tá aqui todos os dias Pra dar errado né Qual é a graça de dar certo E ficar bela Não sei Ah Eu devia ter feito plástica no nariz Quando eu fiz o negócio da sinusite Porque Aí Eu não ia precisar contornar o nariz Certo Sei lá Meu Deus Olha Assim Tá um risco na minha cara Tá Eu vou esfumar e tal Com a esponja maior Mas Ele dá uma modelada bem bela no rosto Cês não acharam A aula de artes nunca foi tão importante na nossa vida né Não sei se na escola de vocês tinha aula de artes Na minha tinha Era horrível Porque a professora sempre pediu umas paradas nada a ver pra gente Mas a gente fala tipo É isso que é arte Arte é isso aqui Mano A louca né Tipo Ai se achando Mano Esse negócio aqui dá super certo Porque aqui é onde a gente geralmente contorna mais claro né Dá uma super modelada no rosto Quando eu passar o pó aqui Vai É Diminuir um pouco disso aqui né Eu também comprei o pó Da Givenchy E eu comprei na cor 2 Saint Blanc Satin Blanc Que é um branco mais rosado Por causa das minhas olheiras Ele é um pó Que são quatro cores ó E aí você Passa Mistura essas quatro cores E faz o tom ideal E aí assim Essas quatro cores aqui É tipo o pó da Guerlain né Você mistura as quatro cores Pra atingir aquela cor ideal Que vai Neutralizar todas as cores do seu rosto Assim na minha opinião Não é bem assim que funciona né Era mais fácil ter feito um pó de uma cor Só e falado Toma é isso aqui Mas Não sei As pessoas gostam disso aqui E Aparentemente esse pó é muito bom Muitas das minhas youtubers favoritas É Acham que esse pó é maravilhoso Então eu falei Ah quer saber Eu quero testar Vou testar então Peguei a esponjinha Nossa Ele é bem leve Porque subiu uma poseira aqui Tem Fragrância Claro Óbvio Seria muito impedido Não ter fragrância Uhum Bom O que as pessoas falam desse pó Que ele dá um blur Que ele não resseca Minha pele tá ressecada E eu percebi que ele ressecou bastante aqui Eu também passei bastante desse pó Mas as pessoas usam ele pra fazer um baking Eu gostei do resultado dele Acho que ele realmente deu um blur aqui Aquelas coisas da base que eu achei que tava acentuando Ele tirou Tipo Acentuando textura Ele tirou Mas eu também achei que Não sei Preciso usar ele mais vezes Vou aplicar com o pincel Também achei que deu uma Um blur Não tão grande Quanto outros spots Que eu tô acostumada Achei que não É Porque eu passei menos quantidade Não acentuou Aqui a textura Ficou bem bom O que eu tô com medo É dele É Eu vou só Sentar aqui A área dos olhos Porque eu não tô confiando Nesse corretivo aí não Viu Não sei gente A área dos olhos desse lado aqui ficou bem feia Ó Ai não sei se dá pra ver Mas tipo assim Tá acentuando bastante a textura aqui Tá bem feinho Aqui também ó Então tipo Não dá pra acentar a cara inteira com a esponjinha No lado do pó Ele já ficou um pouco melhor Mas eu acredito que isso daí não seja só a conta do No lado do pó No lado do pincel Isso daí não seja só a conta do Do corretivo Não Do pó Porque também tem o corretivo novo Também tem É Minha pele ressecada E olha que eu passei O hidratante Mas a pele tá ressecada aí A gente não pode fazer muito A não ser hidratar e orar O contorno Cara Assim Eu gostei muito o contorno Do jeito que a gente fez aqui Ficou muito legal Eu acho que falta um pó Mais claro aqui Só pra cortar Aqui Que eu Eu decidi mais Tá vendo Então tinha que ser um pouquinho mais sutil Aqui assim ó Mas eu achei bem legal Gostei Bom Vamos fazer a sobrancelha Eu vou usar hoje O lápis da KVD É Tava assistindo o vídeo De um gringo ontem E daí ele falou Ai KVD É Kat Von D Por que que só não mudou O nome da marca Daí eu falei Né não É As vezes tem os comentários Aqui Nossa Por que ela não fala Kat Von D E fica falando KVD Que saco Pois é Eu também acho um saco Enfim Esse lápis aqui Eu gosto bastante dele E a cor dele é Walnut Que é tipo Walnut Que que é Walnut Aquela coisa que os esquilos comem Isso aí Eu vou fazendo a sobrancelha aqui Na modinha mais retinha Ó No vídeo que ficou sem áudio Eu fiz a minha Aquela Aquele vídeo era Reproduzindo a maquiagem da Anitta No garota do Rio né Girl from Rio Só que acabou o áudio E ninguém ficou sabendo O que que era aquela maquiagem Muito bom Parabéns Eu fiz a sobrancelha mais arqueada Que era a minha sobrancelha antiga Nossa E eu fiquei Ai tão bonito Por que que eu vou fazer essa sobrancelha reta Tá na moda né A gente tem que seguir Assim na verdade Essa sobrancelha reta É um modelo que as drags usam né Elas sobem bastante Pra depois descer E aí o olho Você tem mais espaço Pra trabalhar com sombra aqui Isso é uma parada que eu gosto muito Mas eu também gostava muito De arquear a sobrancelha Assim sabe Então talvez eu só desenhe ela até aqui E aí daqui Desça O que vocês acham Acho que vai ficar ótimo É tudo que eu queria Bom Tá igual Tá igual Ah tá bom Tá bom Eu vou usar o Bushbro Da Lime Crime Ó Linda Se tivesse botado menos coisa aqui Mas eu gostei dessa aqui ó Ficou Meio estranho Esfrega Com pó Esfrega Esfrega Depois com o iluminador Eu tentava consertar daqui Eu já carenzei aqui Ah 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 Que Pros olhos É uma parada diferente No canal só tem coisas diferentes né Lembra essas paletinhas aqui Da Suva Eu vou pegar Eu acho que o verde e o rosa Assim Vai ser bem diferentão E aí eu vou molhar eles né A gente usa água Botei água num sprayzinho Eu vou molhar Porque esse negócio aqui É ativado por água né E aí com o pincel assim ó Você pega E faz uma melequinha De melequinha eu entendo Cacacá Aí faz das duas cores Uma em cada pincel Tá Tutorial meninas Aí você põe os dois pincéis Assim juntos ó Ha ha Oremos Assim E daí você faz Não tá parecendo que isso vai dar certo Tá parecendo que a gente precisava ficar mais juntos Assim Mano Mano Deu Pera Porque ficou muito acumulado aqui no começo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ó Achei o efeito bonito Curti Aí ela lançou uma máscara também Que é essa daqui, que é a máscara para cílios Pestanas, tutapam É de alongamento Então acho que já é uma máscara que talvez eu não vou gostar muito Porque eu gosto de máscara que empelota Vamos ver Não, ó, ela pode até ser de alongamento Mas ela dá bastante volume Mas é, realmente ela alonga Eu gosto de máscara que empelota mais do que essa Mas é uma boa máscara Ela define bastante, alonga bastante Nossa, meu cílio vai bater na sobrancelha E ela é bem preta, cara Olha só Às vezes, tipo, por causa do formato do pincel Tem que tomar cuidado aqui Tipo, da máscara que você tira e tem que limpar a pontinha aqui, sabe? Mas é só isso Acho que o único defeito Não é bem um defeito ainda Porque, tipo, por causa do formato do pincel Eu não sei se teria como eles fazerem de outro jeito É tipo assim, o único ponto a se levar em consideração E não se esquecer na hora de aplicar Mas, ó, que cilhão Eu achei que os produtos de rosto ficaram muito bonitos Loucamente bonitos Aí ela lançou quatro cores de batons Eu vou usar uma que me agrada bastante São quatro nudes, né? Ah, uma coisa A embalagem é muito bonitinha Eles botaram o coraçãozinho deitado aqui, ó E aí você abre e tá escrito rosê Que é o nome da marca Marca não, da coleção Eu achei muito legal Essa cor aqui, ó Será que essa cor é... Não Que cor é essa aqui? Portugal? Não, Portugal antes foi feito Ai, foi feito Portugal Autopigmentação, origem do Brasil Cadê a cor? Sou burra e não tô vendo? Ah, tá aqui embaixo Seja luz Ah, tá, tá Malva Essa cor aqui Ai, meu amor Famoso batom de uma passada só Você vai fazer assim, assim E pronto Caraca Eu gostei bastante E aí tem dois lip glosses também Eu vou usar o mais rosinha, né? Porque eu gosto de rosa Benito Consideração É... Primeiro eu vou dar um close Gente, assim O iluminador é demais um pouco Mas ele é muito bonito O blush é muito bonito O bronzeador é muito bonito Tudo muito bonito Batom também é muito bonito Eu acho que, tipo Caraca É difícil eu gostar de alguma coisa Sem ficar reclamando, sabe? E eu gostei Que louco, né? Tá gostado assim? Enfim Muito louco mesmo Bom, é... Vamos lá A base Eu vou testar ela novamente Eu gostei dela Ela é uma base mais natural Um pouco Mas eu não acho que O valor justificou O que a base fez pra mim, sabe? Porque hoje a gente tem tantas... Moço, para de quebrar a parede Obrigada Hoje a gente tem tantas marcas No mercado brasileiro Que são baratinhas E que te entregam um resultado similar Sabe? Se realmente a kitinha Estivesse escrito assim Tem complexo, não sei o que De não sei aonde Que vai fazer a sua pele Ficar rejuvenescida Eu acreditaria Teve um vídeo atrás Que eu falei Que eu não acreditava muito Nessas marcas de maquiagem Que faziam skin care Aí muita gente levou assim Ai, mas a Ruby Rose Não sei o que Quem disse Berenice Então, gente Eu me expressei mal Eu peço desculpas O que eu quis dizer É que às vezes Eu não acredito Nessas marcas de maquiagem De luxo Que lançam skin care E não te falam O que que tem na fórmula Então você não sabe O que você tá usando E eu não tô falando De um hidratante de 12 reais Eu tô falando De um hidratante de 250, sabe? Então, tipo Aqui, igual essa base da Givenchy Ela fala pra mim assim Ah, tem skin care Tá, mas o que que tem? Porque se for só um hidratante Eu compro hidratante da Ruby Da Salve E passo antes E vou lucrar um monte de dinheiro Indo em cima, sabe? Hoje eu acho Que eu realmente invisto Gosto de gastar o meu dinheiro em bases Que vão me proporcionar Uma pele muito lisinha Muito perfeita Ou então que vai me durar o dia inteiro Ou então que vai sair gradualmente Sem ficar feio E eu não senti Que essa base Foi uma boa compra É isso Eu acho que Talvez se eu tivesse a pele muito seca Pode ser que eu teria gostado Não tá feia Ela tá uma base bonita Eu só não consegui encontrar aqui Na minha No meu boleto Cadê? Não tem nenhum boleto aqui Só não consegui encontrar aqui, gente No meu boleto A justificativa Para o preço dessa base Apenas isso O cara vai bater mais alto E eu vou falando mais alto E vamos ver quem vai vencer essa luta Próxima coisa que eu usei Foi o corretivo O corretivo da Givenchy A base eu vou dar uma segunda chance O corretivo eu realmente não gostei Cara, só não vão parar de quebrar a parede Então deixa eu Terminar isso aqui O corretivo eu não gostei Eu achei que ele tem uma baixíssima cobertura Alexa, para Alexa, tocando música Boca É, o corretivo eu não gostei Ele realmente tem uma cobertura muito baixa E eu acho que pelo preço Ele devia me entregar Uma cobertura melhor Sei lá Não sei Eu não sou o tipo de Eu acho que eu tô pagando um monte de dinheiro Que seja uma cobertura alta Boa Sei lá Não é o meu tipo de coisa Então não é que o corretivo seja bosta Só que eu não achei nenhum atrativo Para eu gostar dele É, o pó Eu gostei do pó Mas eu quero muito testar esse pó Com uma outra base Eu sinto que essa base Gongou um pouco do pó Mas que eu gostei muito do efeito Que a base Não muito Mas eu gostei mais do efeito Que a base ficou depois do pó Então talvez isso seja Porque eu gosto do pó E não da base Então eu vou testar as duas coisas Separadas depois E se valer a pena mesmo Eu volto para contar para vocês Mas por enquanto assim Não posso fazer Dizer para vocês Que esse é o melhor pó Que eu já usei Mesmo porque Laura Mercier Está aqui me olhando Chanel está aqui me olhando Mas eu achei ele um bom pó Eu achei legal a proposta das cores E tal É divertidozinho Mas também não é uma parada Que vai fazer uma super diferença Na sua vida Mas eu sei que esse pó Ele tem um efeito blur muito grande Porque eu assisto muito Vídeo de gringa E elas usam muito E assim Parece que o pó é muito bom Eu só gostaria que Eu não tivesse comprado essa base E eu tivesse assistido esse pó Com outra base Que tivesse me deixado apaixonada Por esse pó Vocês estão se perguntando Cara, se você tomou café hoje Não tomei Gostaria de ter tomado Mas tomei só um todinho mesmo Eu nem gosto de todinho Eu gosto de nescau Foda Foda Existem dois tipos de pessoas no mundo As pessoas que gostam de todinho E as pessoas que gostam de nescau E aí existe, por exemplo Eu que não pode tomar leite de vaca Porque tem alergia E tem que tomar Um negócio que chama Outra coisa Que já vem achocolatado E nem é nescau e nem todinho Ou seja O que que está acontecendo? De eu não sei A linha da Rafa Kalimann Cara Não costumo dizer isso de muitas coisas Mas a linha da Rafa Kalimann Realmente me surpreendeu Não sei nem se eu fui abduzida Ou se essa é a minha opinião real Oficial Que eu tô chocada Eu gostei da máscara Não é minha máscara favorita Vamos admitir Eu gosto de máscara que deixa Bem acumulado Bem grosso Bem cilhão Mas eu achei ela uma excelente Máscara de alongamento Por exemplo O efeito dela nos cílios de baixo Ficou muito bonito Gostaria mais se fosse volume Mas De cima também Sabe? O meu cílio ficou realmente alongado Gigante e enorme Essa não é a necessidade do meu cílio Por isso que eu geralmente Não gosto desse tipo de máscara Mas se eu gostasse De uma máscara de alongamento Seria essa com certeza Eu acho que foi uma das melhores Máscaras de alongar os cílios Que eu já usei na minha vida Os batons Achei de excelente qualidade Muito pigmentados Confortáveis de usar Eles tem o efeito mate Mas eles são cremosos Então não deixam o seu lábio ressecado Eu achei eles muito bons Tipo Pra um batom bala velho Caraca Que incrível Fora que a embalagem É a coisa mais lindinha do mundo Me lembra um pouco A embalagem da Too Faced Da Pat McGrath Mas eu acho que assim Too Faced Pat McGrath Eu só tô falando de preço Tá? Too Faced não Pat McGrath Fora da tela Too Faced Dividindo em 12 vezes Quem disse Berenice Dá pra tancar uma Quem disse Berenice E aí Essa embalagem Fofíssima com coração Que se a Tipo É uma gracinha Ela ficou acessível Pra todo mundo Então Muito obrigada por isso As embalagens são bonitas Elas não são luxuosas Mas elas são de excelente qualidade Os glosses Eu também gostei bastante Cara Esse batom que eu usei Com esse gloss que eu usei Deu um efeito Eu já tirei as fotos Porque os caras Estavam destruindo o prédio ali Falei Ah vou tirar a foto Na câmera Isso daqui Não essa bagunça Que eu fiz no olho Não 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 Mas tipo assim O batom O gloss Esses produtos aqui Lindos Maravilhosos Eu gostei muito do bronzeador E do Coisa Desse produto aqui Do bronzer Gostei muito Serviu Rolou na minha pele Mas ele realmente me preocupa Por não ter cor pra todo mundo Claro que ele atendeu Uma pele muito clara Ele vai atender Uma pele média Até uma média escura Mas ele não vai atender Uma pele negra Eu creio que não E eu gostaria Que tivesse mais uma cor dele Pelo menos E aí eu acho Que estaria bem feito Sabe Mas eu tenho certeza Também que numa pele negra Essa cor aqui Mano se passasse aqui em Joyce Como iluminador Mas aí já perde a função Né Nossa Ou não Não Olha só a merda Que eu falei Isso daqui É um blush Iluminador Du Isso daqui Não daria pra Joyce Ainda não Mas isso aqui serve Pra uma mina negra Que o iluminador E o blush E aí as brancas Estão usando Como contorno E bronzer Mas aqui tá escrito Blush Iluminador Eu que fui burra mesmo Enfim E aí Temos o blush Iluminador de pele clara Que eu amei Assim O iluminador O blush O iluminador Acentua um pouquinho De textura Mas é assim Gente Tem uma métrica Vou imaginar a métrica Aqui é nada Aqui é mate E aqui é muito brilhoso O mate Não vai acentuar a textura O muito brilhoso Vai acentuar a textura Então não tem como Uma parada ser muito brilhosa Sem acentuar a textura Porque Entendeu Sempre vai ser aqui no meio Uma parada menos brilhosa Que acentua menos textura E essa é uma parada Muito brilhosa Que vai acentuar um pouco de textura Ela tá tipo aqui Sabe Tipo um pouquinho pra lá do meio Então tipo Eu achei um produto muito bonito Eu achei o efeito muito bonito Tanto do blush Quanto do iluminador Aquilo que eu tinha achado Que isso daqui era muito escuro É porque a minha pele negra Não é só burra Mas É Ficou bom Mas ficou um pouco demais Pra mim né Tipo Dá pra ver que o centro da minha face Tá muito branco E o resto tá mais bronzeado Atende Eu acho que uma menina de pele média Ou um garoto de pele média Vai conseguir usar os dois Sabe Sussa facilmente Parabéns por isso Claro que ainda assim Tinha que ter mais uma cor mais escura né Porque Joyce gostaria de ter um iluminador Bronzeador É Blush Enfim Só elogios pra linha de Rafa Kalimann Quem diria né Não é um publi Louca Podia ser um publi Claramente podia Porque minha opinião é Parabéns Rafa Kalimann A técnica do pincel que a gente usou Eu achei legal Ficou muito melhor do que a maioria dos delineadores que eu faço Mas eu acho que a prática Faz a perfeição desse rolê Se eu tivesse jogado o rosa um pouquinho mais pra cima Ele teria batido no côncavo direitinho nos dois Tipo esse aqui ficou muito bom E tem uma outra coisa também Você tem que achar a textura A emolícia certa do delineador Você tem que fazer esse delineador numa passada só E pra ele ir voltar numa passada só O negócio tem que ser muito líquido Sabe Então eu tinha que achar a textura ali Eu vou testar com certeza essa técnica aí mais vezes Eu amei Acho que já vou passar uma fita aqui nos meus dois pincéis Que é pra eles nunca mais saírem de estar juntos Sabe Vão sempre ser usados juntos Porque isso aqui foi maravilhoso Amei, amei, amei Bom, esse é o vídeo de hoje Uma outra notícia também É que a base da Kat Von KVD Chegou no Brasil Então já tem na Sephora Uma notícia horrível é que A KVD não me mandou Então eu odeio essa base Ela é horrível Fui tirada do mailing da Kat Von KVD E olha que eu fiquei mal É divulgando aqui seus produtos, tá? Fiquei chateada que não recebi Mas eu já tinha comprado mesmo E agora eu comprei de novo Pra ver uma cor mais clara pra mim Porque a cor que eu tenho aqui Que eu consegui comprar antes Com a Import DM Ela é a cor da Ana A Ana, inclusive, tá muito ansiosa Pra levar essa base pra casa Então eu acabei comprando a 6 e a 4 Aí a gente faz uns swatches lá no Instagram depois Pra vocês verem aí a diferença Eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque a bateria de samba Voltou a tocar Então espero que vocês estejam bem E fiquem bem E é isso Um beijo E até a próxima